Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje é um imenso sucesso mundial. Conta a história de uma zebra, um alce, um leão e uma ovelha que procuravam um lugar quentinho pra brincar e acharam uma caverna, mas que já era habitada por um urso que não ficou nada contente de ser incomodado. E aí, vocês sabem de que livro eu tô falando? Bom, vocês vão descobrir com o apresentador da história de hoje, o Benjamin, que mandou os áudios mais fofos. Benjamin, um beijo enorme pra você. E vamos lá ouvir o que o Benjamin tem a dizer que ele vai contar o livro que a gente vai ouvir hoje. Oi, eu sou o Benjamin. Eu tenho seis anos. Eu moro em Uberlândia. E eu vou apresentar a história do urso rabugento. Vamos lá pra história? Na floresta encantada, fazia frio e chovia sem parar. Quatro amigos, então, acharam um lugar ideal para brincar. O alce tinha grandes chifres e o leão uma juba dourada. A zebra era toda listrada e a ovelha, bem, ela achava que não tinha nada. Eles não notaram que havia mais alguém lá. Dormindo do fundo da gruta estava... Gué... Rosnou o urso rabugento. Gué, gué, gué... Ranjendo os dentes e apontando pra fora, expulsou os amigos na hora. Então, na floresta encantada, enquanto chovia sem parar, os quatro amigos não tinham onde brincar. Espere aí, a zebra falou, fechando os olhos para pensar. Se a gente lhe agradar, talvez nos deixe ficar. Se eu não fosse listrada, ia ficar mal-humorada. Algumas listras vou lhe dar e ele vai se animar. Então, o alce disse... Listras? Nem pensar. Um par de chifres eu vou lhe dar. Meus chifres são lindos. Ele vai adorar. Não, 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 disse o leão. Chifres não. Minha juba dourada é uma beleza. Vai animá-lo com certeza. Então, a zebra pegou uma lata de lama e o leão uma rama dourada. O alce trouxe dois grandes galhos e a ovelha, bem, ela ficou lá fora, encharcada. Com a demora, a ovelha ficou preocupada. Será que não posso fazer nada? E aí, de dentro da gruta, a ovelha escuta... A zebra, o leão e o alce saíram fugindo. E o urso foi atrás, rugindo. Numa moita foram se esconder, torcendo para ele não os ver. Nós lhe damos chifres, juba e listras. Ele está todo enfeitado, disse o leão. Por que será que ainda está tão mal-morado? Quando o urso para a gruta voltou, virou para a ovelha e gritou. Isso não se faz. Só quero dormir em paz. Então, a ovelha resolveu ajudar e começou a se tosquiar. Sua lã, ela foi cortando e numa fronha foi tudo enfiando. Ela entrou na gruta e disse. Com licença, posso entrar? Gostaria de uma mufada para sua cabeça repousar? Oh, muito obrigado, disse o urso e logo dormiu. Talvez estivesse sonhando com uma ovelha tão gentil. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama O Urso Rabugento, escrito e ilustrado por Nick Blunt, traduzido por Gilda de Aquino e publicado no Brasil pela BrinkBook. Tá aí outro livro cujas ilustrações são muito divertidas. Vale a pena ter esse livro em casa para ver as ilustrações junto com a leitura do texto. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais e não deixe de avaliar o podcast na Apple Podcast, no Google Podcast ou na plataforma que você escuta ou ainda no YouTube. Porque assim, mais crianças podem conhecer o podcast e as histórias. E fiquem ligados porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!